Oi gente, tudo bem com vocês? Natasha aqui com mais um vídeo. Eu peço desculpas pela minha voz que ainda tá rouca, mas eu não resisti de gravar um vídeo sobre Baldur's Gate 3, então já dá um like aí pelo esforço, tá bom gente? Bom, hoje eu vou ensinar um jeito muito fácil de conseguir a conquista Punhos da Fúria, que basicamente requer que você mate um inimigo na base do soco. Inicialmente, pra mim, parece algo complexo, tipo criar um monge, deixar ele forte, pra daí conseguir matar o inimigo só no soco. Mas eu vi que tem um jeito bem fácil de fazer isso logo no começo do jogo, tá? Então, você cria um jogo novo, uma dificuldade fácil, e assim que começar a luta, ou antes de começar a luta, você tira a sua arma, fica sem nenhuma arma equipada, e você simplesmente vai atacar os bichos que estão ali, aqueles cerebrinhos, tá? Eles são super fracos, e aqui comigo morreu em um golpe só nessa dificuldade, e vai pipocar a conquista pra você bem rápido, fácil. É isso aí gente, valeu, até a próxima!